Olá pessoal, que Deus abençoe a tua vida, que Deus abençoe o teu dia, que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe tua família, que Deus abençoe tudo na tua vida. Que a graça, a unção, o favor do Senhor, esplandeça sobre a tua vida de forma poderosa e milagrosa. Queridos, Coríntios diz assim, as tentações que vocês têm que enfrentar, são as mesmas que os outros enfrentam. Mas Deus cumpre a sua promessa e não deixará que vocês sofram tentações que vocês não têm forças para suportar. Você tem força. Você tem força para suportar, superar, vencer e sair aprovado, vitorioso. Creia nisso. Quando uma tentação vier, Deus dará forças. Olha que lindo. Receba força aqui já, agora. Receba força através dessa mensagem. Forças a vocês para suportá-la. E assim vocês poderão sair dela. Porque quando você suporta, você sai dela. Quando você vence, você sai dela. Por que que muitas pessoas não saem das provações ou das tentações? Nunca. Porque não passa, não vence. Quando a gente sai dela, quando a gente vence. Então, toda vez que você passa em um teste, Deus toma conhecimento e faz planos para recompensá-lo aqui e na eternidade. Feliz é o homem que persevera na aprovação. Porque depois de aprovado, receberá a coroa da vida. Que Deus prometeu aos que o amam. Que coisa linda. Então, querido, acredite. Tome posto, você tem força. Você tem força, você tem poder para superar. Não tem nada. Olha, eu quero deixar essa palavra para você. Passa, supera e você vai sair de tudo isso que você tem passado. O nosso tempo sobre a terra, nossa energia, inteligência, oportunidades, relacionamentos, recursos, são dádivas que Deus nos confiou para cuidarmos e administrarmos. Nós somos mordomos, nós somos mordomos de tudo quanto Deus nos dá. Nós vamos falar isso nos próximos dias sobre o conceito de mordomia. Mas, passe nos seus testes que você vai para coisas maiores. Você vai para o nível superior. Amém? Você tem graça, você tem força. Deus te dá força para isso. Seja abençoado em nome de Jesus. Receba forças, receba unção, receba poder. Que a bênção do Senhor, a força que vem do alto, a unção do Espírito Santo, seja derramada sobre a tua vida de forma poderosa em nome de Jesus. Deus te abençoe e até a próxima.